Alexandre XRE300 Agora sim, agora eu estou sincronizando aqui o tempo do vídeo com o relógio da moto Cara 10 minutos, dá pra fazer um vídeo legal Cara, eu queria que vocês tivessem a visão que eu estou tendo aqui Vejo as montanhas lá ao longe e o rio serpenteando a planície Show de bola, viu? E tem aquele efeito da umidade né, aquela névoa Se você for lá não tem névoa né, porque está muito longe Aí a umidade do ar me dá aquela impressão de névoa Só coloca essa placa aí de 80 e aí você diz, a pista é tão boa pra que 80 né Os caminhões cara, porque os caminhões eles... alguns né, devido a carga um pouco alta e pesada Eles tombam com facilidade né Aí eu estou ligado que tem um radar de 80 ali na curva Aí com certeza nessa curva aqui já teve muitos acidentes com caminhões Pra eles colocarem esse radar aqui Não tenho dúvida Tanto de tombar como... excesso de velocidade além dessa ladeira né Tem uma ladeirinha aqui né Aqui é um caminhão que soltava a bangela aqui né Mas só que lá embaixo tem uma ponte Aí sempre tem um... Um desnível na estrada né A turma parou aí pra se aliviar Você se aliviar em conjunto Rio Arataca Eu me acho Saímos de Itapsuma Agora estamos no município de Goiana É aqui em Goiana que está instalada a fábrica da Fiat Que é... na verdade é a fábrica da Jeep Que a Fiat é... é detentora né Ela é dona aí das ações da... da Jeep aqui no Brasil Não sei lá fora, sei que aqui é Olha, a Fiat é dona da... das ações da Chrysler E a Chrysler é dona da Jeep Eita, pensa numa confusão Aquele radar é do outro lado né Mas vai confiar né É, velho, no lado de casa tem câmera não Aqui eu posso colocar 100 Aqui eu posso colocar 100 É... hehehe Estamos chegando perto do acesso à Ponta de Pedras Ponta de Pedras é uma praia aqui do litoral norte É um lugar bonito Porém que a água não está tão limpa assim né Aqui, aqui é a entrada de carne de vaca e Ponta de Pedras Pega aqui à direita e vai pra lá Agora antes de chegar lá em Ponta de Pedras tem um... Tem uns parques aí, show de bola viu, no meio do caminho Tem um parque aí que o pessoal da... o... o... da Agarupa Fez um passeio, foi lá, foi show de bola Confere aí no canal deles Cara, não sei se foi porque eu passei um tempo andando de Titã, 125 Mas é a impressão que eu tive que a XRA está mais forte O cara está freando Não ligou, ligou agora a seta Pelo menos a luz do freio funciona né Gasolina a 4,50 aproximadamente Mais um carro parado aqui Mais um carro parado aqui O problema é no motor Viu? Se eles sinalizaram assim pra parar eu até parava Mas... parar sem eles pedirem eu... Acho que causaria susto a eles né Eles iam pensar que era salto Duas pessoas na moto É complicado né, porque aí você para pra ajudar mas você é mal interpretado Cadê o resto da placa? Caraíba é a terra de Ariano e Suassuna Ele é de lá Porém ele passou sua vida em Recife né, em Pernambuco Ele já se foi, mas deixou um grande legado aí O saudoso Ariano Ele tem várias obras, vários livros, deixou vários livros E são também várias obras de teatro, que são livros como obras de teatro Aqui é a Jeep, a Fiat Jeep Chrysler, o que você quiser Ali tem uma ficha de prova, tá vendo ali aquele monte ali? Salve pro meu amigo Márcio Márcio, não é Motovlog não, é Márcio do Santana, um amigo de Santana no Recife Ele trabalhou um tempo aqui, ele fazia teste nos carros A Jeep veio, trouxe o desenvolvimento aí do nosso estado Mas o governo não cumpriu com a palavra, né? Prometeu fazer um arco metropolitano pra poder fluir melhor a produção, né? Produção e peças automotivas aqui da Jeep Mas meu amigo, isso ficou só na promessa Esse arco iria fazer com que o trânsito desviasse dos centros urbanos Passasse por região rural, né? Aí você ia ter um trânsito expresso Ao invés de ficar passando ali pro Paulista e... Esqueci o nome da outra cidade Ali na frente tem mais radares Assista ao próximo vídeo Fui! Fui!